Pelo amor de Deus Que nos dê saúde para divertir Cruzeiro do Norte, Cruzeiro Sagrado Cruzeiro do Norte, Cruzeiro Sagrado África na bacana é do cordão carnado África na bacana é do cordão carnado Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé Oi, pelo amor de Deus Olé, 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 pelo amor de Deus Cruzeiro do Norte, Cruzeiro do Sul Cruzeiro do Norte, Cruzeiro do Sul África na bacana é do Cordão Azul Olê, 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 olê Olê, 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 pelo amor de Deus Olê, 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 pelo amor de Deus A nossa rainha, todos gostam dela A nossa rainha, todos gostam dela Vai sair na taieira de saia amarela Olê, 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 olê Olê, 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 pelo amor de Deus Olê, 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 pelo amor de Deus Senhor rei de covo, não pode falar Senhor rei de covo, não pode falar Vai vender a rainha lá em Portugal Ele vai vender a rainha lá em Portugal Olê, olê, olê-olê Olê, olê-olê Olê, olê-olê, olê-olê Oi, pelo amor de Deus Olê, olê-olê, oi, pelo amor de Deus Olê, olê-olê